Bom, a primeira vez que eu naveguei, na internet mesmo, eu sei que foi em 93, 94. Eu até utilizava uma coisa chamada Minitel antes, que era de origem francesa, e pronto, era uma coisa horrível, mas na altura pensava-se que era o futuro. Mas a primeira vez que eu naveguei foi pelos anos 93, 94, por isso contas ainda coisas como uma esotérica, ou mailtelepac.pt, ou netpac, tive um dos primeiros netpacs, também depois tive um dos primeiros SAP ADSL, que ainda me deu algumas piadas, mas pronto, foi isso. Eu penso que deve ter sido ali pelos anos de 97, 98, que eu diverti-me imenso a utilizar uma coisa chamada NetMeeting, que era, digamos assim, o proto-Skype. E uma das coisas que eu achava extraordinária era a possibilidade de comunicar por voz, e às vezes por vídeo, com pessoas de todo o mundo. A custo zero, através do meu computador, com uma linha de dial-up. Estamos a falar com velocidades absolutamente estonteantes de... Eu estava muito contente porque eu já tinha 58K, uma coisa assim parecida. Era fantástica, era uma coisa absolutamente brilhante. Mas aí eu percebi que o mundo estava a mudar imenso. Aliás, lembro-me que nessa altura até estive, durante três dias, ligado a uma conferência online, que foi organizada por uns colegas meus em Madrid, e estive três dias, por uma ligação de dial-up, quer dizer que eu estive três dias na mesma chamada, e eu achei extraordinária a possibilidade de poder aprender, poder ganhar mais conhecimento de especialistas que estavam a uma grande distância de mim e que eu podia aproveitar esse saber. E isso aí fez-me claramente perceber que aí estava o futuro. Depois, em 97, 98, curiosamente, iniciei um projeto de comércio eletrónico. Estamos, digamos assim, na rampa de lançamento das .com, da euforia, em que a esmagadora maioria das pessoas comprava coisas só porque tinha um .com. E porque era .com, já era muito bom, e houve aí no mercado, bolsista, houve coisas ridículas em termos de subidas, por causa de agora é .com, sobe mil por cento. Eu, em termos de carreira, sou um indivíduo que está permanentemente a olhar para o futuro. E eu, quando iniciei esse projeto, em 97, 98, eu tinha a firme convicção que o futuro estava no digital e investi e fiz um mestrado em Espanha na área do e-commerce e e-business. E, claro, tinha uma componente de marketing digital. E nisto havia muita gente que participava nesta onda, e, quando digo muita gente, ainda era uma minoria, mas havia muita gente que entrava com uma fé, autenticamente, mas pouco investia na sua própria educação. E eu, na altura, fui um dos poucos que eu fiz. E eu tirei o mestrado em Espanha justamente porque em Portugal não tinha nada que eu pudesse fazer. Então, fiz e tive a oportunidade de, rapidamente, logo após fazer o mestrado, fui convidado para ser docente de marketing digital numa pós-graduação. E estamos a falar no ano de 2001, o que me fez andar a falar no deserto durante, eu diria, pelo menos oito anos, em que eu era o indivíduo mais jovem da pós-graduação, todos os estes eram professores com os seus 50s, e eu, na altura, estava com pouco mais de 30, e, pronto, era um miúdo que falava de uma coisa que era marketing digital, que era um bocado ridícula, mas pronto. Essa é a parte que eu gosto de trabalhar. E isto porquê? Porque, quando se fala de tudo o que tem a ver com o digital, fala-se de tecnologia, às vezes até se fala de legislação, mas, raramente, raramente se fala de competências digitais. Porque existe uma espécie de um engano. A esmagadora maioria das pessoas acha que porque tem o último smartphone, o último tablet, o último computador, que tem uma ligação de 1 giga, já é digital. E esquecem-se que é absolutamente necessário, se nós queremos, efetivamente, avançar como profissionais, mas também que as nossas organizações avancem, em termos de, agora também, a outra buzzword, transformação digital, nada disso é possível sem fazer a transformação digital dos humanos. Isto é, eu vejo que as pessoas continuam a ignorar as potencialidades que nós temos na atualidade em termos tecnológicos. Por isso é que eu costumo sempre dizer há três tempos. Um tempo é o avanço da tecnologia, que está sempre muito mais avançado do que o segundo tempo, que é o da mentalidade, e que normalmente até, às vezes, está a par, ou um bocadinho mais avançado do que outro, que é o quadro jurídico. E, muitas vezes, esse quadro jurídico é feito também considerando uma grande ignorância e por parte do legislador como é que as coisas funcionam. E isso, às vezes, vê-se na forma como se tenta implementar determinadas legislações e que, depois, não são factíveis na prática. Mas, pronto, fica-se com, digamos assim, com consciência tranquila. Eu penso que nós os dois temos feito algum trabalho nisso, que é partilharmos aquilo que sabemos e avisarmos que a onda está aí. Porque eu vejo isto sempre como se fosse uma onda, daquelas a onda gigante na Nazaré. O indivíduo que vai a surfar uma coisa daquelas olha para a frente e não há nenhuma onda gigante à frente. A onda está atrás. Ele, se olhar para trás, ele vai cair. Se olhar para trás, ele vai cair. Ele tem que surfar a onda e acabou-se. E nós temos duas possibilidades. Uma é esta que nós fazemos, de explicar às pessoas, atenção, a onda vem aí, tem que se preparar, tem que se desafiar, tem que não ter medo de errar para poderem aprender, porque isto é um processo de aprendizagem. Eu sou coordenador de uma pós-graduação em marketing digital e eu digo, atenção, eu não sei tudo sobre marketing digital, nem posso saber. Eu aprendo com os meus alunos, aprendo com os meus colegas do centro. Não há outra hipótese. Vivemos num mundo, digamos assim, de um cérebro coletivo, em que nós temos que aprender com todos e todos aprenderem uns com os outros. Não há outra hipótese. É demasiado conhecimento. E a outra, infelizmente, vai ser em sentidos negativos. Isto é pessoas que vão ser varridas do mapa. Lá está, vão levar com a onda. E vão ser varridas. Porquê? Porque se acomodaram, porque pensaram que se metessem a cabeça na areia, talvez aquilo passasse. E um dia acordam e estão desempregadas. E com um problema. É que, isto é algo que eu, é um aviso que eu procuro sempre lançar. A minha geração e as que vêm a seguir vão ser as primeiras gerações que vão ter um problema da seguinte forma. Estar, ter 80 anos e estar desempregado. Eu não disse reformado. Eu disse desempregado. Porquê? Porque, por um lado, a esperança de vida aumentou. E depois, o sistema em que nós temos baseado a nossa sociedade não vai poder continuar a funcionar porque temos taxas de natalidade decrescentes. O que quer dizer que temos menos pessoas que possam contribuir. E, felizmente, em termos de cuidados de saúde, essas pessoas conseguem viver com melhor qualidade de vida. Não quer dizer que nós temos que estar preparados para essa eventualidade. Por isso, algo que nós temos que permanentemente estar a desafiar-nos, a aprender. E, neste momento, nunca houve tantas oportunidades para aprender. Nunca houve tanto acesso. Qualquer pessoa tem mais acesso à informação no mundo do que qualquer um dos nossos antepassados. Até podemos juntá-los todos. Mas ignoramos isso. Continuamos a tentar fazer as coisas. Temos que nos desafiar a ser diferentes. E, muitas vezes, por exemplo, isto do vídeo. É uma tecnologia absolutamente extraordinária. Dá-nos a possibilidade de comunicar com imensa gente. Dá-nos a possibilidade de comunicar muito mais eficazmente. E eu vejo um problema gravíssimo de as pessoas estarem ali agarradas. No meu entender, neste momento, qualquer administrador de empresa, principalmente daquelas, decadamos assim, de setores sexys, isto é, cotadas em bolsa, ou setores que são sexy para si. Por exemplo, a TAP não está cotada em bolsa, mas há uma notícia da TAP. Toda a gente fala da TAP, porque é uma companheira. Se chama da TAP, Ryanair, o que quisermos. Qualquer administrador nestas áreas deveria de estar preparado para fazer um vídeo em cinco minutos e colocá-lo na rede. Porque há uma gestão de crise, já não se pode fazer, porque eu envio uma nota de imprensa. Principalmente quando nós estamos a falar de empresas que estão cotadas em bolsa ou que são muito sensíveis a problemas e que podem significar cancelamentos imediatos, etc. E isto não é ainda visto como normal. O que é visto como normal é que, por exemplo, um administrador qualquer tem que ter a capacidade de ir a uma sala e falar com 100 pessoas. Mas falar com 10 mil ou 1 milhão, não. Porque é no vídeo. É estranho. Não faz sentido. Mas é o mundo que nós temos. Por isso é que eu digo, eu adoro quando as empresas falam transformação digital. Vamos fazer transformação digital. E eu pergunto-me quantas das pessoas estão a falar de transformação digital elas próprias estão dispostas a assumir os custos dessa própria transformação digital nelas próprias. E isso é que era engraçado ver. Eu diria que é uma erosão lenta. Todos os dias morre um telespetador numa televisão generalista. É assim. É todos os dias. E quando deixar de haver massa crítica acabou. multiplataformas neste momento eu acho que nós vamos ver um explodir de Netflix especializados. Eu sou maluco por desporto. Ah, eu tenho o meu Netflix do desporto. Eu tenho o meu Netflix. E isto vai permitir nós chegarmos em termos da indústria de conteúdos públicos que eram minoritários mas que são muito grandes. Sei lá. Quantas pessoas gostam, sei lá, de badminton? Eu não gosto de badminton. Acha que eu me chato isso. Mas, se calhar, pelo mundo fora há 10 milhões de pessoas que gostam de badminton. Estamos a falar de uma parte muito pequena da população mundial. A pessoa chegar a 10 milhões de pessoas não é mau. quer dizer, a população de Portugal, não é? Se nós tivéssemos uma televisão com uma audiência de 10 milhões não era mau. Não temos. Por isso, vamos ver cada vez mais esta especialização em termos de conteúdo em que eu vou-me dirigir a segmentos muito específicos e vou-lhes criar conteúdo muito personalizado. E que antes era impossível porque, quer dizer, eu não ia fazer um programa para 500 pessoas que gostam de badminton em Portugal. Não sei se gostam de 500 pessoas. Se calhar gostam de 500 e uma. Mas, pronto. Por isso, eu acho que esse vai ser cada vez mais o futuro. A especialização de conteúdos. O que é interessante porque deixamos de ter, digamos assim, uma normalização de conteúdos. toda a gente gosta de telenevela, futebol e concursos. Passamos a ter. Há pessoas que adoram concursos e estão a ver concursos todo o dia ou querem ver um concurso naquele preciso momento. Outras gostam de futebol, outras gostam de badminton. Vai ser, no meu entender, este é o futuro. Como é lógico? Há que ordenhar a vaca enquanto está a leito. Quer dizer, isso agora é, digamos assim, o consenso. Os miúdos já não veem nada disso. Mas eu gosto de ver o outro lado. E até estava a falar dos millennials. Eu acho que nós estamos a incorrer alguns erros de julgamento destas novas gerações. E eu tenho feito algumas experiências empíricas com eles, com meus alunos, e verifico que nem tudo o que luge é ouro. Passo a explicar. Nós temos aqui, tanto os millennials como a geração Z que vem aí, são gerações que, no mercado de trabalho, pessoas como da minha geração assumem à partida que são pessoas muito abertas à tecnologia e todos esses estudos indicam que são extremamente abertos à tecnologia e que eles querem a desafios e não sei o que mais. Agora, eu gostava de entender uma coisa. É que eu faço exercícios com os meus alunos e uma das coisas que eu os desafio a criar é vídeos com o conteúdo da disciplina que estão a fazer. e que faz parte da nota porque não é façam isso voluntariamente e nunca em grupo atrás de grupo eu vi uma reação do estilo iupi vi tudo a engolir em seco. Não sei o que é, mas então esta é a geração do vídeo dos youtubers etc. O que é que acontece? É engraçado. E, isto é, é uma geração que abraçou por completo a componente lúdica da tecnologia mas não a abraçou em termos de como é que pode trabalhar essa tecnologia. É ver nas universidades uma pessoa pode passar aí pelo jardim e o que se vê é computadores abertos uns em frente dos outros. Google's Drive Dropbox Reuniões Online Onde é que estão? Coisas que são totalmente gratuitas e que qualquer qualquer pessoa pode abrir uma conta nos zooms dos skypes etc. Temos tantas plataformas que até é um exagero. Pode-se fazer através do telemóvel pode-se fazer através do computador mas não fazem. Muitas vezes eu vejo que tivemos muita dificuldade em encontrarmos para fazer o trabalho de grupo e pergunto então e o online? Pois e tal e são a tal geração que abraçam a tecnologia. Em tudo o que é estudos eu prefiro sempre a observação do que a entrevista do que o questionário porque isto é um bocadinho como aquela série do 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 Dr. House quando se pergunta ao doente o que é que ele fez etc. Ele tem tendência a mentir umas vezes porque não sabe que está a mentir porque não se lembra e outras vezes porque tem algo que ocultar e as o discurso digamos assim corrente é que isto é uma nova oportunidade e que nós temos que abraçar e como é lógico nós temos que ter os melhores equipamentos o melhor software etc. Mas depois quando se vai ver a utilização ela não aparece. Por isso é que quando se fala de transformação digital das organizações eu acho que é um erro pensar que a transformação digital das organizações se faz passando-se cheques. E não se faz através do exemplo da liderança porque quando é o próprio líder que diz eu posso contar assim um episódio que me aconteceu numa empresa em que eu falando com uma equipa comercial com quem eles também tinham que me reportar e que tinha que reportar a mim ao CEO etc. E eu contava como consultor e eu disse eu sugiro uma coisa em vez de me estarem a enviar sempre por e-mail os dados em determinado momento ponham os dados numa folha de cálculo no Google Drive vão atualizando e nós vamos vendo e que sempre que vocês fizerem uma atualização eu tenho ali ativado notificações e eu vejo pronto olha houve uma atualização e o CEO disse ótima ideia e vira-se para a equipa comercial no mesmo momento e diz-me assim mas a mim continua a enviar por e-mail porque eu prefiro mas claro nós temos que falar de transformação digital o digital é tão importante é tão importante mas é para os outros é muito importante ter líderes que deem o exemplo e que não admitam retrocessos que queimem mesmo pontos porque não há até pode ser quando a pessoa deixa sempre uma uma ponta ah e porque se calhar é chato para determinadas pessoas pode ser muito mais chato para todo o resto da organização porque vamos ter pessoas a serem atrofiadas se temos que deixar ir uma, duas, três pessoas elas têm que ter oportunidade de se adaptar mas se não se adaptam a organização tem que continuar sou pena de todos os outros caírem é assim a lei da vida vamos pôr no papel de alguém que tem um bom orçamento para publicidade eu posso escolher várias coisas eu posso escolher conhecer o Cristiano Ronaldo porque ele pode ser a cara da nossa campanha logicamente porque isso vai nos dar e para ser ainda mais interessante vai nos dar imenso brand awareness ou posso também escolher fazer um anúncio espetacular na televisão com umas modelos interessantes e não sei o que essa publicidade não vai dirigida diretamente ao consumidor vai dirigida aos meus pares ao longo da história da humanidade a vaidade fez mover montanhas porque não orçamentos publicitários não é ninguém vai telefonar a esse diretor de marketing a dizer adorei a tua campanha no Google AdWords agora Google Ad não vai acontecer mas grande campanha que na televisão XPTO vê o anúncio de página inteira é fantástico o teu outdoor ali na segunda circular nós adoramos reconhecimento social e cada um tem o reconhecimento social não duro agora se nós pudermos ter esse reconhecimento social à custa dos acionistas é muito mais barato por isso esta eu não diria que é a questão da almofada almofada é uma explicação caridosa é dizer sim as pessoas estão habituadas assim mas também estão habituadas a esse reconhecimento social assim porque isto depois há muita coisa há os making of há as festas de agora vamos apresentar a nova campanha as pessoas olham e tal e a pergunta que se coloca é isto está a atingir o nosso público qual é o retorno de investimento então depois vem o famoso estudo de brand awareness e quanto é que isso vale? a vaidade é fantástica a vaidade eu até diria mais a vaidade é a razão de ser porque os meios tradicionais ainda existem se não fosse essa vaidade nós não tínhamos nem um décimo das revistas que temos as grandes empresas são feitas por pessoas pessoas que são profissionais e as grandes e as pequenas e dentro dessa lógica do custo da ignorância eu vou dar um exemplo a que certamente a produtividade em Portugal aumentava de um momento para o outro uma coisa simples mas que lá está é uma ação que depende de cada um de nós há milhares de pessoas que trabalham com diferentes softwares milhares milhões se cada uma delas dedicasse dez minutos a ver como é que podiam otimizar a sua utilização vendo um tutorial no YouTube por exemplo eu aposto que nós tínhamos um acréscimo de produtividade imediato porque o que eu vejo mais é pessoas que têm os equipamentos têm os softwares mas utilizam-nos de uma tal forma mecânica que na prática o que estão a utilizar é sei lá máquinas de escrever sofisticadas porque de resto não estou a fazer mais nada do que isso e bastava dedicarem dez minutos por semana a verem como é que eu posso melhorar o que eu estou a fazer há outra forma de fazer isto bastava só mas lá está um dos grandes problemas que as pessoas não veem é que vivemos num mundo em que cada um de nós é responsável pelo seu percurso profissional e formativo não não há um caminho traçado eu vejo eu acho muita piada quando uma empresa me diz assim nós desenhamos o perfil o perfil não o percurso profissional dos nossos colaboradores a um horizonte de cinco dez anos e depois a pergunta que se coloca é e daqui a cinco dez anos onde é que estará a empresa bom então estão a desenhar um percurso para onde isto é pronto é como agarrar num mapa e pronto está esta parte em branco e vamos traçar umas linhas e as pessoas vão por ali mas a empresa sabe-se lá e as pessoas acreditam nisto nós próprios é que temos que desenhar o nosso percurso se calhar eu como agora está muito em voga eu também sou empreendedor tenho a minha própria empresa o que quero dizer que eu permanentemente tenho que olhar para o futuro e pensar assim o que é que eu vou fazer daqui a cinco e a dez anos e é isso que eu ando a fazer se calhar estou mais alertado por causa disso só que vivemos num mundo em que cada um de nós é realmente a sua própria empresa com um cliente exclusivo porque é o empregador ou sem clientes exclusivos e quem não entender isto arrisca-se a ter graves problemas mas o mundo digital abre-nos imensas oportunidades porque nunca foi tão fácil as pessoas no fundo adaptarem-se a diferentes oportunidades a diferentes tipos de pedidos etc nós podemos adaptar muito melhor porque antigamente não isto só se eu for fazer um curso eu não sei onde e falar com coisas e nem existe etc um bocado como aconteceu a mim eu quando quis aprender mais sobre o mundo digital de que fazer um curso em Espanha não havia nada eu não conseguia nada não havia suficiente conteúdo para e agora as coisas são completamente diferentes eu consigo agora especializações muito precisas onde quer que elas estejam neste momento e principalmente nas gerações mais novas é digamos assim estarem numa única plataforma num momento é uma coisa estranha agora eu continuo a dizer eu prefiro observar comportamentos a questionar as pessoas tudo o que me permita observar comportamentos é mais valioso é mais valioso do que questionar e esse para mim é o princípio essencial agora as plataformas dão essa informação nós temos a consciência que alguma delas é inflacionada por exemplo o Facebook as visualizações de vídeo por isso é que começou a ver muito mais visualizações no Facebook no YouTube etc agora uma coisa uma coisa é certa o termos a perceção disso é também mais claro porque a informação passa muito rapidamente o que quer dizer que se as próprias plataformas se portam digamos assim mal vão ser penalizadas é tão claro quanto isso porque as pessoas todas elas sabem que então como uma tribo muda-se para outra plataforma tranquilo por isso é que eu diria que plataformas como o Google como o Facebook podem acabar de um dia para o outro basta só fazerem um erro grave e acabou alguém aparece e toma o lugar delas muito rapidamente que é também uma das vantagens da tecnologia digital por isso tem que estar sempre no fio da navalha tem que estar sempre com muito cuidado o que é pronto é nesse sentido é bom mas lá está são plataformas que se focam na observação de comportamentos para mim é muito preferível do que os mesmos focos grupos etc é muito engraçado como nós conseguimos distorcer um foco de grupo basta só a aparência do entrevistador a revolução digital já está a ver na política nós temos às vezes um problema que é olhar para para a política centrada em Lisboa e no Porto mas se nós formos a qualquer organização política local eles não têm acesso aos meios locais se forem da oposição se forem da Câmara têm muito acesso mas se forem da oposição têm muita dificuldade o que quer dizer que são utilizadores incansáveis dos meios digitais e mais nós estamos a assistir pela Europa fora à existência de novos movimentos que estão a cortar com a lógica das conselhias das distritais etc que era uma lógica que fazia sentido quando não havia os meios digitais só que eu acho que tem que haver uma adaptação efetivamente temos que no fundo atrair os novos eleitores mas mais uma vez as coisas passam por quem lidera os novos eleitores e eu uma coisa que me faz confusão é que as próximas eleições eu aposto que vamos ter uma taxa de abstenção elevada isto é os próximos são os autárquicos não estão em erro por isso a taxa de abstenção nas autárquicas que toda a gente já agora diz que é o poder mais próximo dos eleitores todavia é a segunda maior taxa de abstenção logo a seguir às europeias o que é estranho quando é o poder mais próximo porque é que as pessoas sempre têm entre 50 a 60% nas autárquicas é estranho e vai haver sempre uns comentadores que vão dizer pronto as pessoas não estão conectadas com a política etc mais uma vez eu acho que olhamos apenas para o epifenómeno e não olhamos para o quadro e eu eu gostava sempre de fazer a mesma pergunta quando nós vamos às reuniões de pais elas estão cheias? quando vamos às reuniões de condomínio elas estão cheias? mas lá está se nós perguntarmos às pessoas na rua acha que os seus filhos são importantes? eu acho que não há nenhum pai acho que conseguimos fazer aí uma sondagem 100% dizerem que são acha que a sua casa é importante? mais uma vez 100% agora se nós como pais tios avós etc não não somos civicamente responsáveis como é que depois a geração que vem aí vai ser? é mais fácil nós dizemos ah pois é a tecnologia as taxas de abstenção já existem há muito tempo não é por aí e vemos uma tendência e não é só nos mais novos lá está olhamos para o epifenómeno e não olhamos para o quadro o epifenómeno é que conseguiram influenciar com as famosas fake news com notícias falsas etc até há o famoso caso de uns tipos na macedónia que estavam sempre a mandar coisas e que descobriram que conseguiam conseguiam rentabilizar isso e que uma aldeia inteira ou o que é estava a viver disso mas isso só foi possível pela conjugação de dois fatores muito importantes as pessoas não falam daquilo que interessa ok as pessoas não se interessam os cidadãos não se interessam por aquilo que se deveriam interessar quando se falava que no tempo de Salazar era futebol fado e futebol fado qual era a terceira e Fátima ah pois eu não sei o que porque agora é o que pronto agora não se calhar não é não é tanto fado mas se calhar temos fenómenos estilo os acidentes velhinha que lhe aconteceu não sei o que etc toda uma série de desgraças e misérias que polulam por todo o lado e a outra parte tem a ver com as elevadas taxas de abstenção o que os senhores da Câmara de Analíticos compreenderam é que e isso é algo que eu por acaso venho a dizer há vários anos é que é possível ganhar eleições com 10% de eleitores o que o que aliás a própria campanha do Trump se nós formos a analisar ele no meu entender é um idiota mas puseram-lhe keywords nas mãos aquilo é uma campanha de keywords e quais são as keywords são as keywords que alimentam esses tais 10 20% eu vejo ou das duas uma ou eu sou iluminado e estou a ver as coisas que ninguém está a ver ou não sei faz-me confusão porque o Trump ganhou com 19% do total de votos possíveis esta é a análise que deve ser feita a Hillary teve 19,5 a análise que tem que ser feita é esta é possível ganhar a presidência dos Estados Unidos com 19% dos votos a definição de um regime ditatorial é quando uma minoria muito escassa controla uma maioria quer dizer 19% mas aqui a questão é que consegue-se implementar uma ditadura da minoria por desistência da maioria não é porque foi imposta porque depois é que isto eu acho que há um certo medo em dizer atenção somos todos culpados isto é que é chato dizer mas somos todos culpados porquê? porque discutimos aquilo que não devemos discutir e quando chega a altura de fazer uma diferença não fazemos não se queixem isto é horrível se dizer porque é muito mais fácil fazer conjeturas se tivesse acontecido a Sandra e se tivessem os eleitores aqui e se etc e agora é um mapa muito engraçado que é a conjugação exata entre os eleitores que votaram para o Brexit e as zonas que tinham mais incidência da doença das vacas loucas fantástico porque eram rurais claro são coisas são coisas muito engraçadas são exercícios fantásticos e que permitem fugir à questão que é a falta de participação e o mais interessante é que vivemos numa época em que nunca nunca como agora podemos conjugar mais informação eu tenho aplicações onde eu descarrego diretamente informação de diversos meios de comunicação social a nível mundial de diversas tendências é muito interessante quando uma pessoa contrasta Al Jazeera com a CNN RT com a Fox NHK CCE TV isto era impensável há uns anos atrás e nós podemos ter uma visão do mundo completamente diferente e temos que ter diferentes abordagens e temos bloggers temos líderes de opinião que colocam agora eu acho que tanta informação deu digamos a possibilidade de que as pessoas não percam a habilidade de pensar e de contrastar a informação e agora nunca foi tão fácil quer dizer o caso mais extraordinário temos o Trump a dizer absolutas mentiras que são fáceis de comprovar com uma pesquisa no Google mas isto foi mesmo assim eu pesquiso 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 o homem é um mentiroso mas não eu prefiro acreditar cegamente porque o indivíduo toca nas minhas keywords é assim eu costumo sempre dar uns conselhos de pais eu acho que há duas coisas que têm que ser trabalhadas que os pais têm que trabalhar com os miúdos uma é autonomia que é algo que infelizmente eu vejo principalmente nos grandes meios nos meios urbanos que os miúdos não têm qualquer autonomia vivem permanentemente em bolhas não podem andar na rua não podem isso é um exercício lá está a observação de comportamentos desafio eu ando muito de transportes públicos e desafio a olharem para os transportes públicos e não há miúdos só começam a aparecer a partir dos 16 não há não andam não têm mobilidade estão todos fechados em casa não começou a ver que começam as aulas o trânsito aumenta não é por acaso isto é nós não estamos a dar autonomia e autonomia não é só dar-nos uma mesada e agora vai gerir isto porque isso também não é uma autonomia isso dá dá o efeito ainda hoje estava a ver no carro estava a ouvir um anúncio de um de um de um carro que que no fundo era para comprar um carro de dirigiação a um a um público jovem e e o anúncio terminava com o pai a dizer ao filho está bem já me convenceste agora tens de convencer a tua mãe e o anúncio era tudo conquistar a independência e a independência era no fundo o pai pagar o carro isto é uma noção curiosíssima lá está como o nosso percurso profissional e formativo vai depender cada vez mais de nós e de nós próprios e ninguém mais é um absurdo nós não estarmos a dar-lhes o máximo de autonomia para tomar as decisões obrigá-los a errar obrigá-los a acertar e trabalhar com eles sermos mentores mais do que outra coisa e mais uma vez também liderarmos pelo exemplo a outra componente é autodisciplina nunca tivemos num mundo tão estimulado há milhões de estímulos há milhões de distrações e nós temos que nos focar e é uma das coisas que me faz imensa confusão e ainda por cima vejo isso em artigos de referência de falar sobre recursos humanos e dizem os millennials são multitaskers e biologicamente está provado que nenhum ser humano é multitasker mas é esta ideia de que é possível coisas tão simples quanto esta estar numa reunião e estar ao mesmo tempo a responder a e-mails não faz sentido mas pronto isso é normal por isso é que agora tem salas de conselho de administração e tudo tem os computadores todos para mostrar essa ideia de modernidade e dessa adesão ao digital porque isso é um sinal que se aderiu ao digital se eu estou permanentemente a utilizar o meu dispositivo mesmo durante uma reunião é porque eu estou no digital os alunos deviam-se incentivados a fazer pesquisas avançadas saber fazer pesquisas avançadas saber contrastar fontes é muito mais importante do que nós temos ainda um esquema de educação que eu chamo de videojogo isto é no videojogo o que é que se passa eu para passar de um nível para o outro tenho que apanhar a espada não sei o que o escudo não sei o que o feitiço eu quando apanho isso vou para o segundo nível e eu tenho que apanhar depois outras coisas completamente distintas e o resto já foi e neste momento temos um sistema educativo que é de videojogo isto é os alunos aprendem o que têm que aprender para passar esse ano e é para esquecer porque num ano a seguir têm que aprender outras coisas distintas isto a educação que nós temos está feita em função dos professores que temos não em função dos tempos que temos mas pronto discutimos a nuvem nós somos um bocadinho esquizofrénicos vamos ao exemplo típico vamos supor que somos clientes numa mercearia nós gostamos de ir àquela mercearia porque lá a senhora da mercearia nos guarda aqueles pêssegos que nós gostamos nos avisa que já chegou o pão que nós comemos ao pequeno almoço nós adoramos isso mas essa senhora está a utilizar os nossos dados nós adoramos a personalização de serviço nós adoramos que o Google adivinhe o que é que vai ser a nossa pesquisa porquê? porque não perdemos tempo estamos não queremos estar a perder tempo porque eu por exemplo quando eu marco um hotel e eu tenho um recebo pelo Gmail que marquei o tal hotel depois curiosamente olho para o Google Maps e eu quero saber a localização e não tenho a andar a pôr a morada porque já lá está o hotel e eu não escrevi nada e eu posso dizer ai que horror o mundo está perdido e eles sabem tudo sobre mim mas para o outro lado para isto também é conveniente tem que haver eu acho que os Estados cada vez mais têm que pensar em serem mais vigilantes e menos atuantes o que é que isto quer dizer o Estado a nível mundial tem em todos a tendência a uma coisa é crescer é internalizar funções e aquelas que são as funções que são por excelência do Estado são aquelas que são menos trabalhadas eu lembro quando foi da crise financeira internacional eu acho que os números eram estes que uma das queixas que o governador do Banco de Portugal tinha era que só tinha 60 pessoas dedicadas à supervisão mas o Banco de Portugal tem milhares de funcionários isto é aquilo que acabou por ter muito mais impacto na vida das pessoas porque todos nós tivemos que pagar essa crise era aquilo que estava menos vigiado porquê? porque depois é uma outra estrutura imensa que é preciso abastecer com os nossos impostos eu acho que é nessa componente é que os Estados deviam de investir mais na vigilância na vigilância destas 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 entidades e ter pessoas paga bem pagas para isso não é irmos buscar plantal que pronto não pode ser esse é que devia de ser o foco não é pensarmos ai não isto é uma loucura uma loucura é o que está a acontecer na China isso aí sim aí concordo plenamente aí estamos porque na prática vamos ter a breve trecho a primeira ditadura digital é uma ditadura digital é uma coisa absolutamente pavorosa porque estão a ir a detalhes muito de ponto de chegar ao ponto de se os alunos estão com um sorriso na sala de aula têm mais pontos não têm têm menos pontos é uma loucura porque porque eu tenho câmeras a observar tudo e com um esquema de gamificação as pessoas estão a jogar e estão até vai haver uma quantidade imensa de pessoas que vão adorar porque no fundo estão a ganhar pontos e sabem como enganar o sistema e outras pessoas que pensem de uma forma diferente vão ser esmagadas que é uma coisa horrível mas é isso aí mas é isso é quando o próprio Estado aí o Estado não se preocupa porque não há Facebook na China não é? eles não se preocupam com isso o Google tem limitações eles criaram tudo para aí sim aí a vigilância é muito maior eu dou sempre o exemplo de dois cientistas que fizeram uma coisa muito importante Pierre e Marie Curie que se nós utilizamos raio-x é por causa deles e o Pierre e a Marie uma das coisas que fizeram foi utilizar o raio-x neles próprios por isso é que o Pierre morreu eu não acredito em impulsos de transformação digital sem nós próprios comermos do remédio isto é nós temos que nos desafiar temos que fazer isso quer seja por nós quer seja pelos nossos filhos não há outra forma não há isso é muito interessante mas eu não quero não conseguimos motivar ninguém para isso não há para mim não há outro caminho e isso seja estou a falar de líderes de organizações estou a falar de pais estou a falar de professores não há outra hipótese